O Amigo In Comum que a gente tem e apresentou e foi uma coisa instantânea, a gente conseguiu se dar bem desde o começo, a gente começou realmente como amigos, a gente passou um bom tempo, quase um ano, só se falando por internet. Eu não pensei que esse momento vai chegar tão rápido, mas eu estou feliz que toda minha família está aqui, meus amigos, e está tudo bonito aqui, é melhor do que eu esperava, só falta a noiva, né? E quando ele veio aqui para o Brasil, era para ele passar duas semanas e ele passou três meses, lá na minha casa, com a minha família, e a gente começou a namorar, em seguida eu já conheci a família dele, eles me receberam super bem. Realmente é o que eu mais que eu desejava, é uma pessoa tal correta e eu confio nela cem por cento. Eu já fiz quatro anos e hoje é o dia. Eu estou muito feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estava feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. da minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL